Vai com calma aí, moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim faz sim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem porcento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O REI DOS PARIDÕES Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem porcento Mas eu não tô cem porcento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Fala pra mim, estrague rápido Fala pra mim, estrague rápido Pizarre é o que nosa Fala de novo Diz dizer é impossível Já tentei mas não consigo Os momentos ainda vivem Se você não faz sentido Vamos é começar, sempre vou te amar Vou te fazer feliz, só contigo quero estar Com você quero dançar, até o dia raiar Fazer amor com você, tô morrendo de prazer Com você quero dançar, até o dia raiar Fazer amor com você, tô morrendo de prazer Quero ficar com você, quero dançar com você Quero ficar com você, tô morrendo de prazer Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões Já tentei mas não consigo Os momentos ainda vivem Se você não faz sentido Vamos é começar, sempre vou te amar Vou te fazer feliz, só contigo quero estar Com você quero dançar, até o dia raiar Fazer amor com você, tô morrendo de prazer Com você quero dançar, até o dia raiar Fazer amor com você, tô morrendo de prazer Quero ficar com você, quero dançar com você Tô morrendo de prazer, quero ficar com você E se estou que nada, meu negócio é semanou E se estou que nada, meu negócio é semanou Começou a semana, vou cair no desmateiro Vou namorar rapariga, dormir e morrer fuleiro Trabalha a polícia aumentando o meu som Só tocando putaria, tomando uísque do bom Começou a semana, vou cair no desmateiro Vou namorar rapariga, dormir e morrer fuleiro Trabalha a polícia aumentando o meu som Só tocando putaria, tomando uísque do bom E se estou que nada, meu negócio é semanou E se estou que nada, meu negócio é semanou Mais um show com a qualidade Divinho Gravaçóis Vem, vim ao Gravaçói O Rei dos Paridóis Começou a semana, vou cair no desmatelo Vou na bora, rapariga, dormir, morra, fuleiro Pra trabalhar a polícia, aumentando o meu som Só tocando cotaria, tomando uísque do bom Começou a semana, vou cair no desmatelo Vou na bora, rapariga, dormir, morra, fuleiro Pra trabalhar a polícia, aumentando o meu som Só tocando cotaria, tomando uísque do bom E que cês no que nada, meu negócio é semana E que cês no que nada, meu negócio é semana Que cês tão guinada, meu negócio é semana Que cês tão guinada, meu negócio é semana É isso aí, que cês tão guinada, meu negócio é semana Vamos desmatá-la a semana toda com Israel Veloso Chama Israel Veloso Israel Veloso Jogo tudo não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me impedir Estou falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda é tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Mais um show com a qualidade Coração em desespero é como um copo de cristal Coração em desespero é como um copo de cristal Coração em desespero é como um copo de cristal E o amor desgovernado é como um barco em tempestade Coração em desespero é como um copo de cristal Coração em desespero é como um copo de cristal Coração em desespero é como um copo de cristal Coração em desespero é como um copo de cristal Coração em desespero é como um copo de cristal Coração em desespero é como um copo de cristal Coração em desespero é como um copo de cristal Coração em desespero é como um copo de cristal Vem descendo, vem trabalhando, Isao Redoso Na Santona, para toda vaqueirana do Brasil Já preparou para dar boiada, faz cantor e cantor Hoje tem vaquejada no meu entanto No interior, vaqueirana tá chegando, poeira já levantou Eu já lavei meu carro, regulei meu paredão Coloquei meus cavalos dentro do meu caminhão Hoje tem vaquejada no meu interior Vaqueirana tá chegando, poeira já levantou Eu já lavei meu carro, regulei meu paredão Coloquei meus cavalos dentro do meu caminhão Liguei pros contatinhos, tô passando pra pegar Hoje a noite vai ser top, chicote vai estralar E chama a zaqueirinha pra risada, pro briseu E chama a zaqueirinha pra cair no desvanteio E chama a zaqueirinha pra virar lito de dré E chama a zaqueirinha que hoje tem cabaré E chama a zaqueirinha pra pisada, pro briseu E chama a zaqueirinha pra cair no desvanteio E chama a zaqueirinha pra virar lito de dré E chama a zaqueirinha que hoje tem cabaré Mais um sol com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Hoje tem vaquejada no meu interior Vaqueirama tá chegando, poeira já levantou Já lavei o meu carro, regulei meu paredão Coloquei meus cavalos dentro do meu caminhão Hoje tem vaquejada no meu interior Vaqueirama tá chegando, poeira já levantou Já lavei o meu carro, regulei meu paredão Coloquei meus cavalos dentro do meu caminhão Liguei pros contatinhos, tô passando pra pegar Hoje a noite vai ser top, chicote, vai estralar Chama as vaqueirinha pra risada, pão risveiro Chama as vaqueirinha pra cair no desmanteiro Chama as vaqueirinha pra virar litro de dré Chama as vaqueirinha que hoje tem cabaré Chama as vaqueirinha pra pisada, piseiro Chama as vaqueirinha pra cair no desmanteiro Chama as vaqueirinha pra virar litro de dré Chama as vaqueirinha que hoje tem cabaré Agradecendo a participação especial do bom do forró É seu sinfoneiro, chamando na borda e botando pressão Isarel Filoso Isarel Filoso Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te comoda Pensar assim antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Não quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Eu te falo Beijo a minha boca Já que cê não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Com muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Mais um som com a qualidade De vinho grava só De vinho grava só O rei dos paredóis Pensar assim antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Não quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E se falou Beijo a minha boca E já que cê não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Com muita história E a culpa é nossa Música 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 Música